As portas se fecharam Sofrimento está batendo em tua porta Até mesmo nesta hora Vem chegando a depressão Você dobra os seus joelhos e não diz nada O choro toma conta do teu ser Mas teu choro, Deus, entende Por palavras, tua cruz tá tão pesada Mas teu Deus é com você Com você Cante Exalte e glorifique o nome do Senhor Estás com Jesus Cristo, já és vencedor As portas se fecharam, mas vão se abrir Vão se deixar Jesus tomar pra frente seu teu escudo Ele abala a terra, muda o teu mundo E a vitória vem te dar Você dobra os seus joelhos e não diz nada O choro toma conta do teu ser Mas teu choro, Deus, entende Por palavras, tua cruz tá tão pesada Mas teu Deus é com você Com você Cante Exalte e glorifique o nome do Senhor Estás com Jesus Cristo, já és vencedor As portas se fecharam As portas se fecharam, mas vão se abrir Vão se deixar Jesus tomar pra frente seu teu escudo Ele abala a terra, muda o teu mundo E a vitória vem te dar Cante Exalte e glorifique o nome do Senhor Estás com Jesus Cristo, já és vencedor As portas se fecharam, mas vão se abrir Vão se deixar Jesus Jesus tomar pra frente seu teu escudo Ele abala a terra, muda o teu mundo E a vitória vem te dar